Cortes Geek 1 A Camarim Cortes de lives aparentemente, né? Ah, não sei. Ou geek, não sei. Porque aqui ó, ainda não sei desenhar, animar direito e ainda tinha menos de três vezes pra fazer ainda, enfim então não sei se é. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, play. Play. Começa assim já. Sai o Anyrap, sai o Anyrap. Enfia o Anyrap no... Que isso? Enfia o Anyrap no... Que bonitinho. Caraca. Cheirinho. A Lari fala, cheirinho de homem gostoso. Ah, tá. Mano. Caraca Nami. Jonin. Jonin, o Zé. Calma. Pera aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Simson Nami. Simson Nami. A fala tá falando aqui embaixo. Dois Zé e Jonin. A Nath e suas makes. Mais um vídeo. Mais um vídeo, mais um vídeo. Caraca, mano. Ficou bravo demais. Nossa, mano, desenhei demais. Periódicos. 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 Nossa, velho, que da hora, mano. Que da hora, mano. Ô, louco, o cara desenha muito. Música Youtube monetismo. Música Música Cara, tá muita gente, né? A gente! Caraca, até pareceu até a gente aqui. A gente tá muito chique. Deixa eu botar pra gente aqui. Que isso, mano. Que isso. Pera aí. Música Seirinho, caraca. A Camarim. A Camarim. A Camarim. Como é? Pera aí. A Camarim. Caraca, antigaço. Antigo, né? Vai, vai, vai. Pula. Ai, meu Deus, vai. Eu ganhei. Ai, eu ganhei. Ai, eu ganhei. Pula. Pula. O último ano. Eu já vi esse clip do YouTube. Eu também. Amo. Você. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu não acredito no que eu ouvi. Eu não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu tava falando dessa cena hoje, ó. É, pois é, a gente viu o vídeo. Ah, o rap. Do JRP. É mentira. Minha live tá tendo aí desgraçado. Ô, não me manda pra puta que pariu. Você tá louca? A batata? Oh, vai se morrer. Lembrei de eu daquele dia. Oh, para de ficar. Eu, aquele dia. Calma, para. Eu não gosto disso. Ô, cala a boca. Por que tem esse moleque aqui? Quem faz isso? Ouvir desgraçado. Filha da pulmônica. Mano, que porra tá acontecendo? Para de gritar. Nossa, eu tô dando os ouvidos. Eu te juro. A esquizofrenia bateu, galera. Tô feliz. O Nye. Caraca, o Nye joga LOL. Eu nem sabia. Nem fazia o que ele fazia. Sabia... Não sabia nem o que ele fazia a live de LOL. A cara dele. O meu amigo. O meu e minha esposa. O que que é isso? Transaram muito. Pô, velho. Até porque, chat. Se não for um namoro que comece de forma natural... Recente, hein? Será? O que? Fake Nery! Ah, tá. Puta que pariu, eu fiz merda. Eu fiz merda. Eu fiz merda. Meu Deus, Moreno. Eu quis fazer piada e eu fiz merda. A música é de Undertale? Caiu o café em cima do mouse e do mousepad. Meu... Nossa, velho. Você fez isso no meu outro. Eu já fiz isso. É. Eu sabia que eu tinha que tirar o café da mesa. Não, não no mouse, foi no mousepad. Foi no mousepad. Eu estraguei? Não. Nem ferrando? Pô, a parte que derrubou o café. É só limpar. Então... Porra, pelo amor de Deus. Salve, galera. Beleza? Raca Marinho na voz passando para pedir a sua inscrição, o seu like e, claro, a sua ajuda. Porque para manter esse quadro... Vou me inscrever aqui. Dói, dói. Dói, dói. Clipe manda lá. Nossa, o que mais a gente tem é clipe, rapaziada. Vai lá, Mário. Vai lá, Mário. Faça o seu papel, Mário. Amo. Amo. Tadinho. Aaaah. Ó, tchau. Bonitinho. É, só vai. Eles já estão com três, já. Quero muito um gato. Também quero. Vai chorar. É. Ah, meu Deus. Nossa. Ai. Tá armado, Léo. É isso, cara. A do Anto eu ainda não fui buscar. Nossa, acreditei que hoje era sexta-feira 13. Quase. Podia. Uai, mas amanhã é feita. Amanhã é sexta-feira 13. Sexta-feira 14. Você viu, ó. Uma parada que eu acho incrível. Tanto que é abençoado. Entendi que é abençoado. Caraca, o que é o barbudão, mano? Agora que eu vi. Ele tirou, né? Nossa, muito estranho ele barbudão assim, velho. Ele tem uma cara de brava assim. Uma parada que eu acho incrível. Tanto que é abençoado. Entendi que é abençoado, né? O Natal nunca caiu na sexta-feira 13. Por que será, né? A Laura pensando. Meu Deus, velho. Ô, meu filho. Coisas que você cairia fácil. O meu aniversário nunca caiu numa sexta-feira 13. Coisas que você cairia fácil, velho. Não, não sou, não. Você é loira? Não. A Laura não é cair. Vai que ela é. Você não sabe? Não, tá ali o cabelo dela preto. Vai que pintou de preto. Fez do anime do... Não! Não, não quero ver, não quero ver. Ai, não consigo. Não consigo. Ai, que vergonha, velho. Ai, tá doendo. Ai, socorro. Socorro. Pô, cara, ele pegou um clipe muito antigo ainda, mano. Se fosse um clipe recente, pelo menos, tá ligado? Pô, mano. Ai, me dói o coração, mano. Ai, tô doendo. Socorro. Nossa, velho. Ai. Senti agulhado aqui. Nossa, é gigante o clipe. Ai, meu Deus. Vamos, vai. Se força aí. Se força. Bora. Nem sei que clipe que é. Inimigo calor. Não, não esquece do anime do vizinho no mundo. Não. 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 Não, mas não desculpa. Todos. Não. Lá ele, lá ele, lá ele, lá ele, é legal galera, eu adorei 10 segundos, faz uns 5 anos que eu não digo 10 segundos assim, tadinho, 10 segundos, pô, 10 segundos é muito, que isso não, ai que errado, foi bom esses 10 segundos pra você, toma uma rolada aqui, Fique a vontade, você está na sua casa, pode se pegar a cadeira, arrede, sente-se e toma, é isso aí, meu Deus, que isso, amo o choco, oxi, do nada do gemidinho, é o gemido, ele do nada, ué, não é do anime, Júnior, eu estou com medo com você, eu estou com medo, que isso, está no Discord, o áudio, é o áudio, é o áudio, que mandam, eu acho, eu acho, ou não, que bizarro, eu acho, não é, O teu ovo é melhor que o meu, o teu ovo é melhor que o meu, o teu ovo é melhor que o meu, eu vou fechar a solada por hoje, eu prefiro pegar a raba, porque é técnica, é realmente, ai mano, Cara, muito bom, mano, curti, curti, cara, a nossa câmera toda pixelada, aqui rapaziada, ó, vão lá e mandem clipes da gente, porque o que mais tem nessa merda aqui é clipe, o que mais tem nessa bagaça é clipe nosso, então, vai lá e manda, tá, é isso, cara, muito bom, mano, pior que eu curti, velho, pior que eu curti, muito da hora, muito divertido,